Giornale Giovanna Felice, oferecimento, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerialista Ferigolo e Unicred. Olá, nesta quinta-feira teremos edição especial jurídico em alusão aos 34 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. O programa traz uma reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para que você, telespectador, acompanhe a evolução da lei e os índices de criminalidade em Santa Maria. No primeiro bloco vamos abordar a grandiosa responsabilidade da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente no combate à criminalidade em entrevista com a delegada titular, doutora Luísa Souza. No segundo bloco vamos acompanhar como a Defensoria Pública atua para garantir o acesso à justiça, à segurança e ao bem-estar das crianças enquanto vítimas e à responsabilização dos adolescentes enquanto ato infracional, com a presença do doutor Juliano Ruschel, do Juizado da Infância e Juventude de Santa Maria. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para assegurar que cada jovem tenha acesso à educação, saúde, lazer, cultura e, acima de tudo, uma vida digna e protegida. Vamos juntos conhecer mais sobre o ECA e como ele transforma vidas. Onde tem Unimed tem presença que transforma, lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed tem presença que transforma. Multirural agrocerialista Ferigolo. Há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma. Especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Size, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural agrocerialista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Olá telespectador do Gio Ornale. Hoje eu venho falar do carro da Volkswagen, que é o único SUV Coupé do mercado, o Nivus. O Volkswagen Nivus é nota máxima em segurança, possui seis airbags, ACC, controle adaptativo de velocidade e distância, sistema CASS, acesso ao veículo, bem o uso da chave e botão para a partida do motor e três primeiras revisões de série gratuitas. O modelo Comfortline possui assistente para partida em subidas, frenagem autônoma de emergência e sistema de frenagem pós-colisão. Já o Highline possui ar-condicionado digital Climatronic Touch, detector de fadiga e rola de liga leve 17. Venha fazer um test drive aqui com a nossa equipe da Pampeiro. Será um prazer recebê-los. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul tem um recurso extraordinário para suas operações, que são os cães de busca e salvamento. A utilização dos cães consegue diminuir o tempo entre o início da operação e o encontro de um desaparecido ou mesmo uma vítima em óbito. Isso traz um conforto às famílias que ficam naquela ansiedade de localizar o seu ente querido e, além disso, otimiza todo o recurso da comunidade que é empregado nessas operações. A gente está falando de diárias, de combustível, de horas trabalhadas. Então, isso traz eficácia, eficiência e também traz um espírito de alegria nas nossas equipes em razão da presença do cão. O ambiente com o cão é totalmente mais positivo e isso é melhor para todo mundo. Comemorou 21 anos do início das atividades de busca e salvamento com cães no estado do Rio Grande do Sul e só nos trouxe benefícios, melhorias no serviço. A qualidade do serviço que entrega a comunidade ficou melhor. Todos nós ganhamos com isso. O animal foi um upgrade na nossa operação significativa. Para mim, trabalhar com o Guapo foi sensacional. É um cão que me despertou o gosto pela profissão de bombeiro militar. Foi sensacional nas operações, na localização de vítimas. É um cão que tem uma capacidade olfativa excelente. Ele consegue detectar pessoas em óbito. Então, nas operações ele foi muito resolutivo. É um cão que me passou muita confiança e auxiliou muitas pessoas. Então, é um cão sensacional. Guapo, então, o futuro dele. Ele já vem morando, sempre morou na minha casa, sempre morou com a minha família, sempre foi acolhido pela minha família. E é um processo que eu vim há quatro anos trabalhando. Desde o nascimento do Sheik, a preparação do Sheik, a certificação do Sheik, para que eu conseguisse aposentar o Guapo. Então, o Guapo vai morar na minha casa, vai ajudar a minha família. Meus filhos adoram ele. Minha esposa, a Letícia, também ama ele. Então, o Guapo, agora a gente está se preparando para dar mais e mais carinho para ele ainda. Então, a gente ama muito ele e a gente vai ficar na nossa casa, como sempre foi. Então, agora é receber mais e mais carinho ainda. A nossa dica de negociação jurídica, hoje, ela vai voltada a quem quer comprar ou vender empresa. Quem quer vender costuma ter uma resistência muito grande ao revelar os números, faturamento e perspectivas da empresa. Para essas pessoas que pretendem vender o seu negócio, eu gostaria de aconselhar que, por favor, compreendam, não fiquem com medo. Façam um termo de confidencialidade, mas ninguém vai querer comprar um negócio que não sabe o que está acontecendo. Então, esses dados contábeis, os dados econômicos, eles são fundamentais que sejam compartilhados com o eventual comprador. Às vezes, as pessoas confundem dados financeiros com o segredo do negócio. O segredo do negócio depende de know-how. E agora eu quero falar para aqueles que querem comprar uma empresa. Quem quer comprar uma empresa precisa ter, naturalmente, além de todas essas informações que eu disse, uma noção básica, fundamental. Não se subestima know-how. Por exemplo, se tu és um médico e queres comprar um posto de combustíveis, a pergunta que eu faço, tu entende de combustíveis? Não entendo. Tem alguém que entenda, que tu confie? Bom, aí a situação já muda. Agora, nunca acredite na perspectiva de que os outros negócios são fáceis e que as coisas dão dinheiro. Porque todos envolvem know-how e experiência de décadas através dos seus gestores. E quem entra no mercado sem essa experiência, geralmente, não vai ser competitivo e vai acabar sendo prejudicado. Então, a lição de negociação de hoje é não subestime o conhecimento, não subestime a experiência, não subestime o know-how. Não pense que basta comprar uma empresa que ela vai continuar com os resultados que ela vinha dando antes. O sistema de cirurgia robótica chega ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo para atender a Santa Maria e região e fazer a diferença nas intervenções cirúrgicas de alta complexidade, utilizando tecnologia verdadeiramente de última geração. A chegada do robô da 20XI, o mais avançado equipamento disponível em nível mundial, permite a realização de cirurgias ainda mais seguras, mais precisas e muito menos invasivas, proporcionando mais rápida recuperação com menor tempo de internação. A cirurgia robótica é o futuro que chega hoje ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. 120 anos de história a serviço da vida. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e na verdade sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Você está assistindo o Giornale Giovanna Felice. Apoio Apoio Muse Artes Centro de Educação Musical Norberto da Cas Lounge Suzana Rigg, HS Consórcios PRS Monitoramento Léo Guedes Makeup Artist Essencial Acessórios Sul Contábil Acessoria Empresarial E TecnoSom Instalação de Som e Alarmes Olá, bem-vindos ao Especial Jurídico dedicado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O programa de hoje aborda questões relevantes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente que no mês de julho completa 34 anos de vigência. No primeiro bloco, vamos conversar com a Delegada de Polícia Civil, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente há 10 anos, doutora Luísa Souza, formada em Direito pela Universidade Franciscana, a UFN, pós-graduada em Ciências Penais pelo Instituto Luiz Flávio Gomes, LFG. Atua como Delegada de Polícia Civil há 14 anos. Doutora Luísa Souza, obrigada pelo prestígio e pela sua distinta presença aqui nesta edição especial, edição alusiva ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Especialmente porque você, na condição de Delegada titular, nos traz informações atualizadas sobre crimes que, infelizmente, acontecem com crianças e adolescentes e também nos posiciona sobre a sua atuação na Delegacia nestes casos. Uma honra realmente tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Bem, vamos iniciar elucidando qual a função da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente na sua condição de Delegada titular há 10 anos. Bom, a DPCA, como a gente costuma dizer, para diminuir um pouco esse título grande, ela vai por duas frentes. Primeiro, ela responde pelos crimes que ocorrem contra as crianças e adolescentes, que é a grande parte do nosso trabalho referente a isso. E também a gente investiga os crimes cometidos por adolescente, que, na realidade, se diz os atos infracionais cometidos por adolescente. Então, acontecer um crime, tanto como criança ou adolescente, vítima ou autor, vai ser feito o registro de ocorrência e vai lá para a Delegacia de Proteção à Criança para ser investigado. Então, a DPCA é uma unidade especializada da Polícia Civil, que tem como principal função, então, a investigação e a repressão de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Exatamente. Exatamente. E como titular, há uma década, é muito importante essa sua atuação, esse tempo de trabalho. É muito importante a comunidade poder contar com a sua experiência singular. É, certamente, que essa atuação de tanto tempo à frente da delegacia é bastante significativa para elucidar fatos, para desvendar estes crimes e nos trazer um resultado maior para a sociedade. A gente acaba tendo, como eu diria, um know-how referente a esses tipos de crimes. Eu sempre brinco que, quando a gente acha que já viu tudo, aparece uma coisa que a gente jamais imaginou. Mas, em regra, fica mais fácil de saber conduzir, saber proceder sobre cada fato específico. Realmente, eu já me considero com bastante experiência. Sempre tem mais a aprender. Infelizmente, sempre tem surpresas nesse sentido. Sim, sim. Que a sociedade, nós não queremos, ninguém espera, mas que a polícia precisa agir. Claro. Então, além de receber, registrar denúncias, além de investigar também, a delegacia apoia vítimas e faz toda uma condução das crianças e dos adolescentes. Preça todo um apoio. Quando acontece algum crime com crianças, adolescentes vítimas, a ocorrência chega até mim e uma das primeiras coisas que a gente se preocupa é verificar se aquela criança, aquele adolescente está em situação de risco. Sim. O estado da criança. O estado da criança. A primeira coisa que a gente busca é proteger aquele menor. Seja através de medidas protetivas, seja pedindo a prisão do envolvido, seja chamando os outros atores da rede de proteção, que a gente chama, que é a área da saúde, o conselho tutelar. A gente busca blindar aquela vítima, sabe? Para que a partir dali ela esteja segura. Oferecer esse encaminhamento e o monitoramento também. Exato. E em Santa Maria, quais os crimes mais frequentes que vitimam crianças e adolescentes? Com certeza, disparadamente, são as questões dos abusos sexuais. Infelizmente. É, criança e adolescente. É assim o que a gente mais acaba trabalhando lá na delegacia. É um número muito grande, assim. Talvez eu creio que uma a cada três dias, pelo menos. O que dá um montante grande em um ano. E sempre, a senhora, eu te digo que desses todos, 99,5% são questões, o autor é intrafamiliar, é amigo da família, é vizinho. Amigo próximo. É raro termos uma situação de abuso sexual de um estranho, vitimando um menor. Infelizmente, casos de abuso sexual são bastante comuns, com crianças e adolescentes, sendo vítimas de agressões sexuais, tanto dentro de casa, quanto fora do ambiente familiar também. Sim, sim. E o mais comum que a gente vê é que as famílias dizem assim, mas a gente nunca imaginou. É que eles não têm cara, né? Pode ser qualquer um. Sim. Então, é sempre uma grande surpresa para a família, porque é alguém que eles confiavam, né? Para ter a criança ou adolescente por perto. E acaba acontecendo. A pessoa está aí, se coloca como íntima, como amiga, disfarçadamente cometendo um crime. Isto. Mas mais ainda que amigos da família, são os próprios parentes. Pais, tios, avós. Acontece muito, doutora? Acontece muito. De membros da família se envolvendo nesses crimes. Membros da família. A exploração sexual de menores é realmente uma triste realidade. É um grave problema social. Não é? Imensamente constrangedor. Eu diria para toda a sociedade brasileira. Exato. Exato. E nós vemos, assim, que não cessa, né? Não cessa. Vai se repetindo, assim. Porque, na verdade, o autor desse fato, ele é considerado um pedófilo. Tá? Que pedófilo, a origem da palavra, assim, a primeira coisa que ela significa é uma doença. É uma doença. É uma doença catalogada pela INS, inclusive. Então, essa pessoa doente, ela não vai buscar tratamento. Ela não se considera doente. Não se considera doente. Mas ela tem uma predileção sexual por criança e adolescente. E quem que vai estar a seu alcance vai ser um familiar, em regra. Sim. Vai ser um familiar. Nós vamos adentrar esse assunto com mais profundidade sobre pedofilia. Estamos falando deste crime. Assim como os demais crimes que acontecem, bullying, por exemplo, violência escolar. Você tem esses casos na delegacia, trabalho infantil, você recebe essas denúncias de maus-tratos físicos, maus-tratos psicológicos, por exemplo, negligência. Maus-tratos, eu diria que é o segundo. Segundo na lista, assim, de quantidade. É muito comum, sabe, ocorrer maus-tratos, porque ainda a gente vive numa sociedade que não considera... A gente não tolera mais que um marido agrida uma mulher, bata uma mulher. Sim. Mas a gente ainda tolera que os pais batam nos filhos. Então, isso é maus-tratos, né? Porque a criança não tem que ser submetida a nenhuma forma de violência para ser educada. Ela ainda é uma pessoa em formação. Tu precisa... Educá-la. Educá-la com acolhimento. Com decência. Com decência, exato. Com respeito, né? Ela é um ser e merece respeito. Então, a questão dos maus-tratos ainda é muito grande. Principalmente, assim, vem à tona em razão dos divórcios, né? Daí, os pais começam a divergir ali, eles estão separados, começam a divergir na criação daqueles filhos e daí um denuncia o outro, assim. Então, é uma questão bem complicada, complexa, assim, porque envolve vários fatores, assim, familiares. E acaba refletindo na criança. Exato. É que não tem culpa de nada. Isso realmente é muito triste. Por vezes, assim, ficam levando aquela criança na delegacia, um leva, outro leva, e se preocupam em um acusar o outro e não se preocupam com o bem-estar da criança. Com o bem-estar da criança. Com o que ela está sentindo, com a falta de carinho, de atenção. Exatamente. E todos esses crimes complexos, eles demandam uma ação integrada entre a DPCA, escolas, serviços de saúde, como você estava citando anteriormente. assistência social e outras instituições também para garantir a proteção e o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes. Exato, exato. A gente trabalha muito unidos, assim, porque muitas vezes se percebe essa questão de violência nesses outros atores. A escola é uma grande porta de entrada de informação que uma criança está sendo vítima, porque acaba que ela passa grande parte do dia dela ali e uma criança, mais cedo ou mais tarde, vai externar as situações de violência que ela está vivenciando em casa. Então, os professores estão muito atentos já. Eles já têm bastante conhecimento, assim, informações e estão levando até nós bastantes situações, então, de maus tratos. E você nos trouxe índices aqui de criminalidade. Em 2024, crimes sexuais. Já tivemos 95 casos. Isso. Isso vai se considerar um número bastante acentuado. Nós estamos ainda com quase seis meses pela frente. É. O que eu noto é que esse número, ele vem se mantendo mais ou menos ao longo dos anos. Mas, se formos considerar, por uma cidade do porte de Santa Maria, um crime, uma criança está sendo vítima de abuso a cada dois ou três dias, mais ou menos. Então, é uma vidinha ali, né, que está sendo contaminada para sempre, porque isso provoca cicatrizes eternas, né, a gente acaba... Irreversíveis. Irreversíveis, irreversíveis. Muitas vezes, aquela criança, aquela adolescente não superam, eles não conseguem mais se relacionar. Traz uma consequência psicológica, às vezes, psiquiátrica, assim, incalculável. Incalculável. E, em relação aos maus-tratos, você apontou 59 casos em 2024. E tráfico de drogas e posse de drogas, 55 casos. Estamos falando de janeiro a julho. Isso. No caso do tráfico e posse de drogas, são as questões de adolescentes infratores, né. Então, o que nós vimos que está acontecendo mais nesses últimos anos, é o adolescente inserido na questão do tráfico de drogas. Acaba que os maiores de idade, né, a penalidade é muito elevada para o tráfico de drogas. E eles usam os adolescentes que acabam, né, sendo seduzidos por esse mundo, assim, pela facilidade. Antes, muitas vezes, sendo aliciados por adultos. Exato. Eles são seduzidos, né, pelo ganho fácil ali e pela, na verdade, pela penalidade que eles sofrem ser pequena ainda, comparada, né, a um maior de idade. O maior de idade vai para o presídio, fica preso. Às vezes, um menor não vai nem internado. Cumprir alguma medida sócio-educativa diversa, como trabalho na comunidade, alguma multa, alguma coisa nesse sentido, né. Então, a gente tem visto muito o jovem inserido na situação de traficância. Só que... Que eles são explorados. São explorados. Só que eles passam a não conhecer outra forma de vida. Claro. E se envolve com o uso e com o próprio tráfico. É. E se envolve nesse mundo. Infelizmente. Olha, quase raramente. Quase sem saída. Quase sem saída. Depois que ele passa para a fase maior, a gente vai pesquisar, ele já está sendo preso, indo para o presídio, porque ainda estava traficando drogas, assim. É um ciclo. A gente não vê um jovem ali conseguir se libertar, assim, desse mundo de violência. Doutora, você já citou algumas questões sobre pedofilia, mas especificamente nos referindo ao crime de pedofilia, o que configura, de fato, o crime de pedofilia e como a sua delegacia está tratando estes casos? Sim. Bom, a pedofilia, como a gente tinha comentado antes, é uma questão de saúde. Mas o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, trouxe alguns tipos criminais, assim, com penas razoáveis, de prisão, para tentar coibir. O que ele prevê, assim, que é mais comum? Então, você ter em depósito, passar adiante questões com vídeos ou fotografias de criança e adolescente em situações sexuais, né? Sim. Então, aquele vídeo que mandam para alguém, quem mandou está cometendo o crime. E só o fato de ter no celular algum vídeo, alguma foto expondo criança ou adolescente, é um dos tipos de crimes de pedofilia. Porque as crianças já foram induzidas a praticar. O que é mais comum, esses vídeos são feitos fora do país. Assim, a gente tem feito operações, assim, para... Das pessoas que baixam esse conteúdo, em regra, são vídeos de outros países, assim. Mais da questão oriental, da China e até aqui da América do Sul, assim. Nós tivemos um caso recente, assim, que foi muito atípico, que a gente prendeu o autor de uma pedofilia, que ele produzia os vídeos aqui em Santa Maria. Então, o que ele fazia? Ele convidava jovens, tá? Para ir até a casa dele. E ele tinha um esquema de filmagem lá, que eles não ficavam sabendo, tá? Então, ele gravava esses vídeos e depois ele tinha um grupo de uma rede social, privado, que você pagava para entrar. E lá ele expunha aqueles vídeos, né? Sem o consentimento. As pessoas nem sabiam. Tinha de menores de idade, então, vídeos com conteúdos pornográficos, e de maiores de idade. Esses menores de idade, a gente conseguiu identificar, sendo que um ou dois deles eram menores de 14 anos. Então, quando a prática de ato sexual com menor de 14 anos é configurado estupro também, estupro devulnerável. Então, além da questão da pedofilia, ele também foi preso por estupro devulnerável. Esse indivíduo, ele cobrava para entrar, então, nesse grupo privado, se eu não me engano, em torno de 250 reais, tá? Por mês. E ali, ele ia, então, postando diariamente esses vídeos que ele fazia com várias pessoas, sem as pessoas saberem. Então, foi um caso muito atípico, porque não é raro tu achar alguém que... Sim. Que produza... Que produza, que faça... E ainda que se exponha. Que se exponha. Ele não escondia. Aparecia ele, aparecia as pessoas com quem ele estava. Doutora, talvez possamos chamar de desordem psiquiátrica, né? A pessoa que comete esses crimes, né? Porque para o direito penal, se transforma em crime, não é? Sim. E ele é autuado, ele é através do ECA, né? Do Estatuto da Criança e Adolescente, e também pelo Código Penal. Isso, também pelo Código Penal, quando acontece o estupro. Sim, neste caso. É, neste caso específico, foi considerado estupro. E ele ainda tinha a questão que ele pagou para outros menores. Então, ele ficou com uma penalidade, assim, muito alta. Porque tinha exploração sexual devulnerável, tinha estupro devulnerável e tinha pedofilia. Isso é um grande trabalho da Polícia Civil. É. Parabéns, né? Delucidar todos esses fatos, né? Até chegar realmente na resposta precisa, né? No autor do crime. Sim, sim. É, eu falo aqui, mas as pessoas não têm ideia que foi um longo caminho da investigação. Sim. Sobretudo para a gente chegar... Compreendemos que sim. É, nesse conteúdo, né? De internet, assim, é um caminho muito longe que envolve perícias, envolve apreensões. É, medidas estratégicas, né? Para combater aí os crimes de pedofilia, que é o que nós estamos falando agora, na internet. Combater, então, a produção, combater a distribuição, não é, doutora? E a posse de material, né? Exato. Material pornográfico, feito com crianças e adolescentes. Fazendo vistas para exploração sexual, propriamente dito. Para tanto, acreditamos que é preciso uma investigação realmente especializada e que pode até precisar contar com outros órgãos de segurança. Por exemplo, a Polícia Federal, acontece? A Polícia Federal, ela atende a parte da pedofilia quando é transnacional, quando envolve mais de um país. Eles trabalham especificamente com esse nicho. Quando é dentro do nosso país, produzido aqui ou entre compartilhado aqui dentro, daí é a atuação da Polícia Civil. E também é muito importante, nesse sentido, o desenvolvimento de campanhas, né? De conscientização para alertar pais, alertar educadores e crianças sobre os perigos da internet, né? E como se proteger contra predadores online, né? Que estão aí de plantão para cometer esses crimes. E até o conhecimento, porque hoje em dia os adolescentes, eles se comunicam muito, né? Sobretudo pelo WhatsApp. E eles compartilham muito conteúdo inadequado. E esses tempos, chegou lá uma denúncia de uma escola que haviam criado um grupo de WhatsApp por uma determinada questão. Só que quando a gente foi olhar aquele grupo de WhatsApp, havia figurinhas, assim, de conteúdo sexual pornográfico. Então, aqueles adolescentes nem sabem, nem tinham noção. Sim, na inocência. Que eles estavam compartilhando, sabe essas figurinhas que fazem para, com o intuito de ser engraçado, alguma coisa? Mas ali tinha uma figurinha que era considerada pedofilia. E esses adolescentes acabaram sendo indiciados por pedofilia. Especialmente em tempos de calamidade pública, entendemos que há necessidade maior de um esforço contínuo, de um esforço coletivo para inibir a criminalidade. Vamos cuidar, então, do futuro dessas crianças, né? Da proteção das próximas gerações. Exato, né? Os pais têm que estar muito atentos aos seus filhos, aos seus comportamentos. Tem direito à privacidade? Tem, mas eles... Não a total privacidade, né? A gente tem que estar atento ao que eles estão olhando, com quem eles estão conversando. Antigamente, se chegavam estranhos lá na frente da tua casa, batia para falar com teu filho, tu não ia deixar. E agora a gente vira as costas e deixa eles lá com celulares para falarem com qualquer pessoa do mundo, né? Parece que está tudo liberado. É. Então, tem que ter regras, tem que ter vigia, né? Eles têm que ter informações sobre as coisas que podem acontecer, o que é certo e o que é errado para eles mesmos se blindarem, né? Então, eles têm que saber, eles têm que ter conhecimento sobre a existência de pedofilia, de abuso sexual e, sobretudo, o olhar sempre vigilante dos pais. É um assunto muito importante e muito sério que estamos trazendo aqui no Jornal. E para as denúncias, como proceder, doutora? Como denunciar esses crimes? Bom, eu sempre costumo dizer que qualquer forma que chegue ao conhecimento da nossa delegacia, a gente vai investigar. Inclusive, já chegaram a deixar cartinhas por debaixo da porta lá. Sim. A gente acolhe. Denúncias anônimas. É, denúncias anônimas de toda sorte. A gente tem telefones, né, que são específicos para isso. Sim, inclusive você me passou um número aqui, posso falar? Claro. É, 5198-444-0606. É, esse é o WhatsApp da Polícia Civil, que é para denúncias anônimas, né? Apesar, obviamente, de ser enviada de algum celular específico, se a pessoa que está remetendo disser que ia se manter anônimo, assim ficará. E também tem o Disque 100, que é a nossa principal fonte de denúncia anônima, que é um Disque Nacional, Disque Direitos Humanos, na verdade. O 190, que é o mais conhecido, que é o da Brigada Militar, né? Sim. E o 181, que é da Polícia Civil. Então, o Disque 100, 181-190. Isso. E o WhatsApp, 5198-444-0606. Importante, né, a contribuição da comunidade para inibir os crimes de toda natureza, né, contra crianças e contra adolescentes. Essa ação conjunta, né, essas combinações são essenciais para que tenhamos uma sociedade mais segura, né, e famílias mais harmônicas, mais consistentes, famílias mais estruturadas. Então, é o conjunto, né, a sociedade também precisa ajudar. Somos todos sociedade, não é, doutora? Exato, exato. Inclusive, é o que diz na Constituição Federal, na parte de criança, né, é responsabilidade da sociedade, de todos. De todos nós. É. Doutora Luísa Souza, obrigada pela sua abordagem e informações extremamente importantes relacionadas ao tema em questão, que é a criminalidade infantil e de adolescentes. Bem como sobre a conduta, né, da DPCA com você à frente, né, há 10 anos da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que muito nos honra, né, queremos elogiar a sua competente atuação e colocar o programa sempre à disposição da sua delegacia para esclarecer esses fatos tão importantes para a sociedade. Foi um imenso prazer tê-la aqui. Volte sempre. Obrigada. Obrigada. E a seguir, continuaremos o especial jurídico dedicado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, com a presença do defensor público, doutor Juliano Ruschel. Volto em instantes. A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, xairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte. A adaptabilidade está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Ser pai é estar perto, mas acima de tudo é ser presente onde estiver. É atender o chamado, mas também saber a hora de dizer não, visando apenas o bem. Ser pai é saber ouvir e também ser voz ativa, sempre com amor. Ser pai é amar, cuidar, prover, ensinar. É fazer tudo, sem esperar nada em troca. Ser pai é ser verdadeiro, até na hora de admitir suas imperfeições. Mas é se esforçar para deixar marcas positivas, exemplos, motivos para seu orgulho e dizer Eu queria ser como ele. Feliz Dia dos Pais! É com muito prazer que eu convido vocês para conhecer a nossa clínica moderna, Odontologia Lauda, onde eu, nos meus 42 anos de atividade profissional, tive a grata satisfação de conseguir concluir um projeto muito antigo e um projeto difícil. Mas hoje nós temos uma clínica absolutamente completa, uma clínica que oferece praticamente tudo que se precisa em odontologia a serviço de Santa Maria e região. Aqui, por exemplo, nós estamos na nossa sala de reunião e nessa sala de reunião nós ministramos cursos, cursos para dentistas, cursos para protéticos e também é uma sala para se tratar até com clientes a respeito do assunto. Aqui atrás a gente tem como localizar o computador, todo o nosso conteúdo do computador aqui atrás. Então, será um prazer enorme tê-los aqui conosco visitando a Odontologia Lauda. Olá, eu sou o Marcos Matos, diretor da Protecta, veículos especiais da Perfecta. Vou contar para vocês como começou a nossa história da Protecta. Anteriormente, nós tínhamos a Companhia do Som, que prestava serviço de acessórios para a maioria das concessionárias do centro do Estado. Em 2012, nós montamos as primeiras viaturas de polícia, que foram montadas para as guardas municipais de Santa Maria e de Porto Alegre. E, posteriormente, a gente começou a trabalhar com serviço de manutenção em viaturas na parte de sinalização e adesivagem. Em 2021, nós fundamos a Protecta, que se dedica exclusivamente a viaturas de polícia. Hoje em dia, nós temos clientes no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Distrito Federal, Pará, Amazonas, Bahia. Os carros que transportam a Presidência da República, hoje, na sua maioria, foram adaptados aqui em Santa Maria pela Protecta. Inclusive, a blindagem foi feita por nós. Somos uma das poucas empresas credenciadas a fazer blindagem para o próprio Exército. Essa é a nossa história da Protecta. Foi assim que começamos. E, ao longo desse pequeno tempo, nós já temos mais de 5 mil viaturas montadas pela Protecta. As pessoas que trabalham para a segurança têm que ter um filtro para saber se tem antecedentes criminais e todos que trabalham de forma regular têm uma carteira. E ali, aquela carteira, ela só sai se você não tem antecedentes criminais. Então, o abjato, ele é um crime. Então, na teoria, se ele está contratando alguém que tem antecedente criminal, é o mesmo que rouba ele. O desafio do campo, hoje, é a mão de obra, para as próximas décadas, é um bem mais caro que a gente vai ter. Agora, a gente vai entender o seguinte. Como que é feita a fiscalização disso? Por denúncia. Aí, eu sento à mesa e digo. Por que que, ao emitir a nota fiscal de um serviço, já se na fonte não se identifica que é tal serviço? Que deve ter o alvará da Brigada Militar, que é um órgão que capta recursos. Será que precisaria aumentar os impostos se eles cobrassem só as empresas de segurança clandestinas? Meu Deus! O número é absurdo. A Brigada Militar teve semana passada bater o fato com a gente, que a gente já tem já, aos 15 anos, a empresa. Nós temos o alvará. Olá, eu sou Julissa Pasfalotto, diretora da Essencial Acessórios. E hoje, vou mostrar para vocês um pouco da nossa linha Festa. Aqui, eu trouxe para vocês algumas opções, para vocês conhecerem nossa linha Festa. Aqui, eu trago para vocês este material que nós utilizamos nas consultorias. Porque, inclusive, aqui na loja, você pode trazer o vestido, o sapato. Fica muito mais fácil de escolher os looks. Aí, aqui, a gente tem diversas opções de combinações que podem ser feitas. E é muito legal, porque a nossa cliente consegue visualizar e, depois, fazer a prova junto com o seu vestido. Fazer a prova dos acessórios, para sair cada vez mais linda nos seus eventos. Os acessórios são peças fundamentais na composição do look. E nós estamos aqui para ajudá-las a se sentirem cada vez mais lindas e seguras para qualquer ocasião. Será um prazer atendê-las aqui na Essencial Acessórios. Existe uma frase clichê entre nós, anestesiologistas, que é Quem iria andar em um avião, fazer uma viagem em um avião sem piloto? A anestesiologia nada mais é do que isso. Enquanto a gente zela pelo paciente, enquanto ele está em procedimento cirúrgico. Então, toda a parte da hemodinâmica, da questão de saúde, de manter o paciente estável durante o procedimento, é com o anestesiologista, para o cirurgião, ele ter todo o conforto para executar o procedimento cirúrgico. Claro, e você fez uma bela comparação, porque é uma questão de segurança. Exatamente. É isso aí que o anestesiologista oferece. A segurança para, então, ocorrer o procedimento com tranquilidade. E quem de nós, né, Giovana, passaríamos por um procedimento cirúrgico sem o anestesista. Então, por que os nossos pets precisam passar por isso? Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, podemos juntos construir um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Um dos nossos diferenciais é estruturar e estar ao seu lado em todo o processo. Para isso, oferecemos serviços como tráfego pago, redes sociais, treinamento de secretárias, criação de sites e reposicionamento de marca. Seja nosso parceiro, assim como outros profissionais e clínicas em todo o Brasil. E alcance seus objetivos com uma comunicação especializada para a área da saúde. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 559-9673-3431 ou nos chame no Instagram, arroba Evoa Marketing e se torne referência na sua região. Oi, eu sou Norberto Dacaz, chefe de gastronomia. Estamos comemorando 25 anos que eu estou neste ramo de gastronomia. E com isso, modernizamos a nossa logomarca, o nosso nome. A partir de maio, será NDC Eventos de Gastronomia. NDC Norberto Dacaz, inovando nessa nova postura de marca, de logomarca nova. Então, nos acompanhe, nos acompanhe a estar sempre ligado ao nosso nome, a Dacaz e ao Norberto Dacaz. Mas o importante mesmo é que a gente cresça. E para crescer e levar Santa Maria, o nome de Santa Maria, é você conosco. Então, você que é nos chamando para os seus eventos, tanto eventos pequenos quanto eventos grandes. e nós estaremos lá, presentes, fazendo com que seu evento, que é um sonho, vive realidade. Olá, eu me chamo Ricardo Barreto, e hoje eu vim aqui na Frazão Iluminação para falar um pouco dos produtos utilizados no apartamento AS. Com um estilo elegante e minimalista, o projeto conta com uma iluminação indireta. Utilizamos perfis embutidos para dar dinamismo à iluminação. As arandelas em latão garantem a elegância. As pendentes em tecido, o aconchego. Todos os produtos, estrategicamente escolhidos e posicionados, garantem um dos destaques de qualquer projeto, a iluminação. Todas as luminárias encontramos na Frazão Iluminação, empresa referência em nossa cidade e que nos dá suporte em todos os projetos. Tchau, 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 tchau. Estou aqui para falar sobre o hospital Como todos sabem, o antigo hospital de caridade, o Estrugio de Azevedo Que completou este ano 123 anos de atividade permanente em Santa Maria Passou por uma reestruturação há pouco tempo É que as exigências governamentais a respeito de se manter um atendimento humanitário à população Geraram necessidade de algumas modificações Em primeiro lugar, foi indispensável que se, infelizmente, abrisse mão do atendimento gratuito O nosso hospital é um hospital, por assim dizer, público, mas com gestão particular Efetivamente, a instituição pertence a uma associação mantenedora Que tem 40 membros da comunidade eleitos à medida que vai se fazendo vagas Nenhum dos 40 pode exercer atividade remunerada dentro do hospital Nem nos seus negócios particulares Exatamente para demonstrar, para tornar isentos qualquer, de qualquer suspeita de direcionamento Hoje estou aqui no Real Parque para mostrar para vocês os terrenos Onde vão ser construídas as residências G12 e G13 Projeto da Arca Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura E as casas serão futuramente vendidas pela nossa imobiliária Foi escolhido o condomínio Real Parque Que possui uma ótima localização e infraestrutura Os projetos foram desenvolvidos com tamanhos e layouts Que atendem as demandas do público-alvo Famílias com filhos e que desejem morar bem Nossas casas, de 267 a 276 metros quadrados Possuem três suítes, escritório, salas integradas Com espaço gourmet, lavabo, estar com lareira e garagem para dois carros Os projetos da Arca Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura Buscam sempre aliar um design contemporâneo e atraente Com espaços bem distribuídos e amplos Boa iluminação e ventilação natural Materiais e acabamentos de qualidade Buscamos ainda integrar elementos de eficiência energética e sustentabilidade nos projetos Como pontos elétricos para carregamento de veículos Espera para uso de energia renovável E sistemas de economia com coleta de água da chuva Alguns diferenciais que precisamos ressaltar destas casas são A proposta de espera para a instalação do elevador E, em especial, a vista espetacular para a natureza E lembre-se, a Arca Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura Arca é a única empresa de Santa Maria que te oferece o serviço completo Imobiliária, arquitetura e gestão de obras Venha conhecer a nossa empresa A Arca te espera Eu sou a psicóloga Janaína Paroli A saúde mental das crianças é extremamente importante A depressão infantil é um assunto muito sério E precisamos saber o que fazer para proteger as crianças da depressão Como existe na depressão um fator orgânico considerável O cérebro, como qualquer outro órgão, pode adoecer Nem sempre é possível impedir que uma criança desenvolva a depressão Mas alguns cuidados podem nos auxiliar Tais como um ambiente familiar acolhedor Pais ou cuidadores atentos Que dediquem tempo para brincar com as crianças Para ouvi-las, acompanhar de perto o seu desenvolvimento escolar Evitar que priorizem jogos eletrônicos e idas ao shopping Em detrimento do convívio com amigos e com a natureza Há que se ter cuidado para não cobrar em excesso Não sobrecarregar com atividades programadas Crianças necessitam de tempo para sonhar e brincar E assim elaborar ansiedades próprias ao desafio de crescer Enfim, o amor ainda é a melhor prevenção Ao primeiro sinal de que a criança possa estar deprimida Buscar ajuda de um profissional capacitado Da área da saúde mental É fundamental para vencer esta batalha Obrigada pela sua companhia E até o nosso próximo encontro Você está assistindo Quem conhece, abastece Quem conhece, abastece Obrigado ao Estatuto da Criança e do Adolescente Em alusão aos 34 anos de vigência Neste bloco, teremos um olhar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Nos valendo da experiência do defensor público Que atua há 11 anos na Defensoria Pública No Juizado da Infância e Juventude de Santa Maria Dr. Juliano Ruschel Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria A UFSM Especialista em Processo Civil e Penal Pela Faculdade de Direito de Santa Maria A FADISMA Defensor público do Estado do Rio Grande do Sul Desde 1º de março de 2013 É professor do curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil UBRA Santa Maria Em várias disciplinas Sendo responsável pelo Serviço de Assistência Jurídica Gratuita O Sajubra Ministra aulas no Centro de Ensino Integrado Santa Cruz O SEISC E na Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul FESDEP Um privilégio ter a sua ilustre presença aqui no Jornal Para esclarecer sobre a sua atuação na Defensoria Pública Na área da Infância e da Juventude na Comarca de Santa Maria Afinal, já se somam aí 11 anos de atuação ininterrupta Não é, doutor? Seja muito bem-vindo ao Jornal E doutor Juliano Ruschel Obrigado, Giovana Uma satisfação muito grande Agradeço em meu nome, em nome da minha instituição A oportunidade de estar aqui Agradeço a você, ao programa, à TV Da oportunidade de falar de um tema tão caro De dentro desses 11 anos que a gente preza bastante Que é o direito da criança e do adolescente Então, em primeiro lugar, agradecimento total A essa oportunidade de esclarecer para a sociedade Também alguns pontos aí Como que a gente atua nessa defesa Então, respondendo já mais ou menos a sua pergunta Nós atuamos em duas áreas Na Defensoria Vamos elucidar o papel da Defensoria Pública Nessa grande missão dos direitos da criança e do adolescente Perfeito E essa área é bastante imensa e gratificante O pouco que a gente consegue de modificação E de defesa e proteção dessas crianças e adolescentes É muito pra gente, a gente vê na prática Então, a Defensoria atua em duas áreas Primeiro, na área protetiva Na área cível, que você diz Onde você busca a defesa de todos aqueles direitos da criança Educação, que ele tenha vagas em escolas Vagas em creche, saúde, busca de medicamentos Tratamentos de saúde Ensino profissionalizante Dedicado ao trabalho Mas, principalmente nessa área protetiva O zelo pela defesa das crianças Enquanto dentro de suas famílias Porque o adolescente, a criança Tem direito, pelo estatuto da criança De viver e ser criado dentro da sua família natural Faça aquela diferenciação Família natural, pais e mães E as crianças E depois, não sendo possível, passa para a família extensa Que são os padrinhos, tios, avós E, em último caso, para a família substituta Através da adoção Então, esse primeiro lado No lado da proteção Se busca que as crianças não tenham seus direitos Negligenciados Dentro de suas famílias Daí tem o processo Tem um defensor público que atua Na defesa da criança Outro defensor que atua na defesa Dos pais, pai e mãe Que seriam os violadores do direito Porque também tem direito à defesa Esses pais e mães Para comprovar no processo Que eles não fizeram aquela negligência Claro Então, são várias as atribuições Dos direitos da criança E do adolescente Garantindo a proteção legal E o acesso à justiça A esse grupo de vulneráveis Acesso gratuito à justiça E acompanhamento de todos os processos também Perfeito Bem, falaste e apontaste muito bem A questão da hipossuficiência A missão da defensoria pública É atuar em prol dos hipossuficientes Dos vulneráveis Aqueles que não têm condições De constituir um advogado Para a defesa dos seus direitos E nós costumamos dizer Dentre os vulneráveis Atendidos pela defensoria Nada mais que a criança e o adolescente São os mais vulneráveis Além de não ter condições financeiras Não tem uma maturidade Para se defender por conta própria Então precisa de alguém Que zele pelos seus direitos Então nessa parte protetiva A defensoria pública atua Em relação a criança e adolescente E entra aí a grande missão Da defensoria pública Defender os seus direitos Que é bastante abrangente Doutor, como nos casos de guarda Por exemplo Adoção, tutela Proteção contra a violência Abusos Exploração Negligência Podemos citar vários casos Perfeito, perfeito Bem nessa área mesmo De enquanto as crianças Têm seus direitos violados Em casos de maior gravidade Acontece o acolhimento institucional Por exemplo, em Santa Maria Temos as aldeias SOS O Lar de Miriam Onde essas crianças Ficam lá acolhidas Por um certo período Enquanto corre o processo judicial Em que se apure Se tem condições ou não De retornarem para seus lares Em sendo constatada A possibilidade de retorno Se não, encaminham-se Para uma adoção Para uma família substituta Porque, na verdade Busca-se que essa criança Tenha o direito de uma vida feliz Então, não podendo constituir Essa vida feliz Em seu seio familiar Então, passa-se para uma adoção Para ela busque E tenha um lar efetivo Sim, é uma constante busca De medidas protetivas E também ações penais Contra os agressores Com certeza Além dessa apuração Do acolhimento Para verificar se pode ou não Retornar para os pais Como bem dissesse Em caso de configuração De condutas mais gravosas Que são criminosas Ministério Público Atua o Poder Judiciário E buscam a responsabilização Criminal também Desses pais Desses familiares Além da destituição Do poder familiar Que é aquele rompimento Total Em caso de constatação Que não tem condições De retomarem a guarda Dessas crianças e adolescentes Perfeito E a Defensoria Pública Também fiscaliza Instituições Que acolhem Crianças e adolescentes Para verificar De fato As condições De acolhimento E tratamento Que é dado Para essas crianças Para esses adolescentes Proporcionando aí Suos direitos Com certeza Não basta Acolhermos a criança Para retirar Ela de um risco E trazermos Para um risco maior Simplesmente Transferir de um local De risco Para outro Então Bem dissesse Deve ser analisado E as equipes técnicas Dessas entidades São bem preparadas Para que fazer Um acolhimento Como o próprio nome diz Tirar de um local De risco E dar uma proteção Efetiva Para essas crianças Negligenciadas Excelente doutor E qual o entendimento Da Defensoria Pública Em relação a redução Da maioridade penal Para os adolescentes Perfeito Um breve apontamento Então Além dessa área Protetiva Que nós falamos Atuamos na área Do ato infracional Também Que é quando A criança e adolescente Praticam Um ato Que para os adultos É considerado um crime Pelo código penal Aqui se chama Ato infracional E a responsabilização Deles é através De medidas Socioeducativas Temos medidas Em meio aberto E medidas Em meio fechado Que é o ápice Dos adolescentes Que cometem crimes graves Eles podem ser Internados Então Essa internação Do adolescente Que aí fora Pensam que não dá Nada para o adolescente A sociedade Às vezes não tem Essa noção Sim, eles podem Cumprir até uma internação De três anos lá dentro E se chama Socioeducação Porque ao contrário Do meio adulto Nos predisídeos E penitenciárias Onde a pessoa Está simplesmente Enclausurada Não precisa trabalhar Estudar Aqui os adolescentes Precisam trabalhar Fazer oficinas E buscar uma Socioeducação Para que possam Retomar a sociedade Então a defensoria Pública Ou não digo Totalmente a instituição Mas esse defensor Público Em sua atuação É contrário A redução Da maioridade penal Porque imagina assim Passaríamos um adolescente De 18 anos Para 16 E 16 anos em diante Iria para um presídio Lá no presídio Ele não tem essa educação Não tem essa possibilidade De retomada De um caminho Hoje em dia Os presídios estão Infelizmente tomados Por facções Então não vemos Como bom grado Essa redução Da maioridade penal E nos referindo Ao sistema prisional Brasileiro Que enfrenta problemas Seríssimos Crônicos De superlotação A violação De direitos humanos E condições desumanas Incluir adolescentes Nesse meio Seria Apenas para agravar A situação Com certeza Não tem como Ocorrer uma Ressocialização Com certeza Além dessa Na socioeducação Na internação Terem essa possibilidade E tem uma Uma escola do estado Lá dentro Onde eles fazem Um currículo Como as outras pessoas Que estão estudando lá fora O que não tem nos presídios E como falaste A dignidade Ali no centro De atendimento Socioeducativo Eles estão Em quartos Sozinhos Ou no máximo Em duas pessoas Dos presídios 15, 20, 25 pessoas Totalmente indigno Que não ressocializa ninguém E você Argumenta sobre Ineficácia Na redução Da criminalidade Nesse caso A reincidência Entre jovens Que passam Pelo sistema Prisional Tende a ser alta E o que evidencia Falta de eficácia Dessa medida Perfeito Podemos Resumir assim Podemos com dados Efetivos Em pesquisas Que Adolescentes A reincidência Em torno De 20 a 25% Nos adultos Passa de 70 A 80 Então Isso demonstra Mais uma vez Que a socioeducação Ajuda a modificar A perspectiva De vida Desses adolescentes Que é realmente O caminho O melhor caminho No nosso entendimento E temos que considerar Também Doutor A convenção Sobre os direitos Da criança Da ONU Que estipula A idade mínima De 18 anos Para a Imputabilidade penal Então Nós estaríamos Contrariando Compromissos Internacionais Assumidos Com certeza Contrariando O que o resto Do mundo Pensante Tem enfrentado E decidido Sobre a matéria É Assumidos pelo Brasil Perfeito Doutor E no seu ponto de vista Após 34 anos De vigência Do estatuto Da criança E do adolescente Quais aspectos Ainda podem ser Aprimorados Para garantir A plena eficácia Das disposições Previstas Na lei E o que a sociedade Pode fazer Para contribuir Perfeita indagação Eu lhe agradeço A pergunta Embora muito Se cresceu Com o estatuto Da criança e do adolescente Antes dele Tínhamos um código De menores Que tratava Criança e adolescente Como um objeto Imagina Os pais Na hora que Dividiam o divórcio Tinha uma criança E um adolescente Como um objeto Uma malinha Que levava consigo Com o estatuto Eles são sujeitos De direitos Modificou muito A perspectiva Deles Na defesa E proteção Deles Mas ainda Temos muito A evoluir Ainda como sociedade Como bem Perguntaste A questão Protetiva Principalmente Com políticas Públicas Que façam Efetivamente Essa criança e adolescente Sair dessa engrenagem Do crime Que hoje em dia Eles estão sendo Captados por facções Muito facilmente Antigamente Tínhamos nossas Praças de esportes Praças culturais Onde os adolescentes Praticavam isso Hoje em dia Infelizmente Nossas praças Estão deixadas Ao consumo de drogas E então Nós como sociedade Bem o código fala Não é só Compromisso da família Mas do Estado E de toda a sociedade A defesa Da criança e do adolescente Então Embora o ECA Nós resumimos Tem apresentado Marca importante Na proteção Dos direitos Das crianças E dos adolescentes No Brasil Ainda há muito A ser feito Para que essa Conscientização Seja maior Para que tenhamos Uma sociedade melhor E nesse sentido Para garantirmos Essa plena eficácia A colaboração Entre o Estado A sociedade civil E o setor privado São fundamentais Todos esses Personagens Que você citou São determinantes Para enfrentarmos Esses desafios Que é A criminalidade Com certeza Podemos dizer Que seriam todos Uma engrenagem Desse sistema De proteção De crianças e adolescentes Família O Estado Nós como sociedade Em geral As pessoas Do ente privado Também Então tudo Que nós podemos Fazer em prol Das crianças e adolescentes É um caminho Para uma sociedade Melhor Vamos batalhar Realmente Pelo desenvolvimento Integral E a proteção Dos nossos jovens Proteção integral Isso aí Perfeito Agradeço A sua missão Enquanto defensor público Seu trabalho A sua atuação Há 11 anos Em Santa Maria Um trabalho Profícuo E bastante reconhecido Doutor Juliano Ruschel Obrigada Pela sua presença A sua contribuição Para um programa Informativo Educativo E esclarecedor Em conformidade Com o Estatuto Da Criança E do Adolescente Que completa 34 anos Salentando Que a defensoria Pública É essencial Para garantir O acesso A justiça E igualdade De direitos A todos Estes entes Perfeito Eu que agradeço Estamos sempre à disposição A defensoria Está de portas abertas Para atender Essas pessoas vulneráveis E dentre elas Crianças e adolescentes Que é o nosso Maior foco Protetivo atualmente Foi um grande prazer E o programa Continua à sua disposição E à disposição Da defensoria pública Obrigado Eu que agradeço Estamos encerrando O especial jurídico Que contou com a presença Da delegada titular Da Delegacia de Proteção A Criança E ao Adolescente DPCA Doutora Luísa Souza E do defensor público Do Juizado Da Infância e Juventude Da Comarca de Santa Maria Doutor Juliano Ruschel Obrigada pela sua audiência Um agradecimento Os patrocinadores E apoiadores Até a próxima edição Giornale Giovanna Felice Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Mais de um século A serviço da saúde Unimed Santa Maria Aqui tem gente Aqui tem vida Aqui tem Unimed Zana Visite nossas lojas Em Santa Maria No Calçadão E Royal Plaza Shopping Pampeiro Volkswagen Há 64 anos Fazendo de cada cliente Um amigo Rede Super A rede da sacola amarela Multirural agro serialista Ferigolo Benefícios em todos os campos E Unicred A cooperativa de investimentos Com soluções financeiras Para você E para o seu negócio A STREET De tramericano Adap ent Shelham Segue Segue E por seu negócio É Segue